O mundo é das aparências Eu que vivo transparente Eu que sofro, sou contente Eu que canto, sou demente O mundo é das aparências Eu que vivo com cuidado Eu que escrevo meu recado Eu que pinto, sou largado Eu que vivo com cuidado 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 Eu que vivo enjaulado Eu que sinto meu passado Eu que pago meus pecados Eu que vivo enjaulado 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 Eu que vivo enjaulado